Amigos do Sistema Rural de Comunicação Rural na Folia, noite de domingo, noite de carnaval aqui na cidade de Caicó, aqui na Praça do Rosário, está localizada a Polícia Civil, o pessoal que está na unidade móvel da Polícia Civil, com atendimentos para a população. Você que precisou de algum atendimento policial relacionado à Polícia Civil, o pessoal está aqui. Eu estou com o... Aquino Neto, é isso? Altino Neto, ele é escrivão da Polícia Civil, aqui na cidade de Caicó. Como é que está a movimentação aqui da Polícia Civil na Praça do Rosário? Quais são os serviços que vocês estão ofertando à população? Bom, boa noite a todos que acompanham a rádio. A princípio aqui nós fomos designados pelo DPC, o delegado de polícia, doutor Ricardo, ele é o regional aqui da região de Caicó, atende todas as cidades. E nós estamos aqui a princípio para dar aquele suporte inicial, fazer o BO, das ocorrências que mais demandam a Polícia Civil, como perda de documentos, como furto de celulares, que está muito comum. E aí a gente dá esse suporte inicial para desafogar um pouco a regional, a delegacia fixa, que fica na saída da cidade, e assim prestar um bom serviço à população. Estamos aqui 24 horas, então qualquer coisa que acontecer, na festa aqui nos entornos, geralmente a PM traz aqui, ou então você pode vir se deslocar, o cidadão, para estar sendo atendido aqui pela nossa equipe. Qual o procedimento após o atendimento aqui? Dependendo do caso, é levado para a delegacia ou aqui mesmo resolve tudo? Como a gente pega ocorrências mais simples, a maioria das ocorrências finalizam aqui. Finalizam aqui, são levadas para os responsáveis na regional, e aí eles vão dar o andamento, investigar, ver o que de fato aconteceu. Mas algumas ocorrências mais delicadas, a gente faz inicialmente aqui e depois encaminha para lá. Quem faz esse encaminhamento pode ser tanto a gente como a Polícia Militar. Roubo ou furto de celular, por exemplo, já que você falou que está sendo bastante comum. Qual o procedimento? Bom, a princípio furto, a gente registra aqui. Furto é uma coisa que às vezes a pessoa perdeu, não viu quem foi. Roubo, como é mediante violência ou grave ameaça, a gente encaminha para a regional. Você já tem dados, por exemplo, ou pelo menos poucos dados aí das ocorrências até agora, de furto ou roubo, já que você falou que o número de furto celular tem sido bem recorrente. Além do furto, que outras ocorrências estão sendo bem recorrentes no Carnaval aqui em Caipó? Bom, algumas lesões corporais também são muito comuns, mas essas estatísticas vão ser divulgadas provavelmente ao final do Carnaval, vai ser feito um apanhado pela delegacia regional e aí vai ser divulgado através das mídias da Polícia Civil, da CESED e da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Evidentemente que a gente torce para que o cidadão não precise, mas se precisar da Polícia Civil, vocês estão aqui para tomar as providências? Estamos aqui 24 horas em prol da população. Amigo, obrigado e bom trabalho. Por nada, muito obrigado a vocês. Precisou do trabalho da Polícia Civil, é só procurar aqui na Praça do Rosário, centro de Caicó. Com informações para o Rural na Folia, Geraldo Oliveira.